Graças a Deus tem artista do litoral à fronteira Mas quebrar o nosso mastro, rasgar a nossa bandeira Depois que morreu Zé Mendes, Gil do Freita e o Teixeira Ficamos igual criança, chorando sem mamadeira Mas eu já estou conformado, mas sinto grande emoção Pois o Zé Mendes partiu, mas deixou a integração E o coração deluso, do Teixeira com carinho E o Gindo sempre contava a história dos patarinhos Os três tapearam o chapéu, pra o rodeio do além Gindo entrou improvisando, e o Teixeirinha também Zé Mendes da oito baixo, conta a tristeza de alguém E as medalhas desta festa, não vão perder pra ninguém Esta festa lá no céu, que o senhor preparou Três palanques do Rio Grande, foi que ele contratou Mas deixou aqui na terra, um galo de muita rinha Nosso grande formiguinha, o trovador que sobrou Três palanques do Rio Grande, foi que ele mudou Legenda por Sônia Ruberti